Minha Oliveira, me conta uma coisa, teve algum momento em algum show que você se emocionou, cara, que você cantando assim, algum fã, você viu assim, traga pra gente assim, se abra pra nós, através de alguma lembrança que você tem, de algum show que você fez e se emocionou, assim, que eu acredito que todo cantor, né, quando ele tá em algum show, sempre tem algum show que foi marcante na vida dele, alguma coisa desse tipo, né? É verdade, lindo, teve certa vez, quando eu ainda integrava a orquestra Amigos para Sempre, que no meio do show tinha um bloco em especial que era de músicas românticas, e eu toquei aquela música Por Causa de Você, que é um grande sucesso do conjunto The Fever's, e algumas pessoas que estavam assim na frente, se emocionaram e cantaram junto, e aquilo me tocou bastante. Embora a música não fosse minha, não fosse de minha autoria, e sim do compositor Michael Surba, mas o fato daquele pessoal se emocionar é sinal que, de alguma forma, eu toquei aquelas pessoas, ou com a minha voz, ou com os arranjos dos instrumentos, ou até mesmo com a letra que eu estava traduzindo em forma de sentimento com a minha voz. Então, isso foi muito importante na minha carreira, eu vou guardar isso por muito e muitos anos. É isso aí, cara, isso é muito importante, porque a gente sabe que muito cantor, quando ele tá cantando, né, de alguma forma, a música, ela traz emoção, né, ela traz sentimento e também marca no momento, né, Porque muitas vezes eu já estive em algum show, e teve músicas que marcaram o momento da minha história, da minha vida, e por isso que eu tô perguntando, né, sobre essa trajetória. Mas essa música aí, você pode mandar ela aí pra gente ver? Com certeza. É pra se relembrar um pouco aí essa história aí. Valeu? Valeu, Dindo. Essa aqui lhe chama Por Causa de Você, é um clássico da música brasileira. Só você não vê Fingi que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Pesto pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você ou sem mim Só você não vê Fingi que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim E não a você sem mim Eita, musicão O musicão que marcou época, né? E eu estou aqui com o meu amigo Vini Oliveira Trazendo aí música boa pra nós Através do nosso programa Talentes da Terra Com esse que vos fala, seu amigo Edilson Lima, né? O famoso Dindo Cabelereiro É isso aí, pessoal Estarei com você Até as quatro horas da tarde Lembrando que tem dois CDzinhos aqui Promocional Pra gente fazer um sorteio com vocês, né? Você que está aí Através do Facebook Através da Life também Do grupo também Da Raio do Olho e o Dago FM, né? Se você colocar assim Eu estou ouvindo O programa Talentes da Terra Estou ouvindo Vini Oliveira A gente vai botar o nome Das pessoas que botaram aqui Vai fazer uma bolinha aqui E puxar Aquele nome que a gente Conseguiu puxar aqui A gente vai sortear o CD Tá certo, pessoal? E você pode adquirir aqui na Raio Os estudos da Raio do Olho e o Dago FM, né?